O modo sábio é com certeza uma das transformações mais icônicas do universo de Naruto, pois além de exigir um árduo treinamento para dominá-la, após o domínio dessa técnica, o uso dessa habilidade deixa o seu usuário drasticamente mais forte. E devido ao fato de que ao longo de vários episódios de Naruto nós vimos alguns estilos diferentes de modo sábio, hoje eu separei para vocês o poder especial de cada tipo de modo sábio. Eu sou o Camus, sejam todos muito bem-vindos aqui no Radar, já deixa aí o seu like e bora para esse vídeo. O modo sábio é um estado mental alcançado ao misturar perfeitamente a energia da natureza com o chakra espiritual e físico de cada pessoa, gerando assim o que é conhecido como o poderoso chakra senjutsu, permitindo o ninja acessar o modo sábio. Então ao entrar nesse modo, o usuário ganha um upgrade em todos os seus atributos físicos, melhorando a sua força, agilidade, reflexos, resistência e até mesmo o poder de seus jutsus. Além disso, o ninja que domina o modo sábio pode também controlar e manipular toda a energia natural ao seu redor, podendo aumentar o alcance de seus ataques e também desviar de ataques sem nem precisar vê-los, aumentando e muito os seus poderes sensoriais. No entanto, atingir esse modo não é uma tarefa nada fácil. Inclusive, o ninja corre vários riscos treinando o modo sábio, como por exemplo, poder virar pedra por não suportar tal chakra em seu corpo. Sentirá que são conhecidos apenas três lugares aonde pode-se aprender o modo sábio, sendo eles o Monte Myobuku, onde moram os sapos, a Caverna Ryuchi, onde moram as cobras, e também a misteriosa Floresta Shikotsu, onde mora a grande lesma Katsuyu. Então, falando agora do poder especial de cada tipo de modo sábio, vamos começar com o principal deles, sendo o modo sábio do Monte Myobuku. O Monte Myobuku é, com certeza, o local que mais produziu usuários do modo sábio, sendo eles o Hagoromo, o Jiraiya, o Minato e também o Naruto. Então, listando em ordem cronológica, o primeiro ninja que vimos dominar o modo sábio do Monte Myobuku foi Hagoromo Otsutsuki. Treinado pelo sapo lendário Gamamaro, a fim de ganhar mais poder para que assim fosse capaz de lutar e vencer a sua mãe Kaguya, vale citar que um grande diferencial do modo sábio do Hagoromo foi que, além de obter grandes habilidades sensoriais, ele também se mostrou um ótimo usuário em técnicas do estilo raio nessa transformação, algo muito raro de se ver. E após dominar essa habilidade, Hagoromo conseguiu derrotar Kaguya, se mostrando, muito provavelmente, como o ser que conseguiu com mais facilidade dominar essa energia Senjutsu. E o próximo ninja que viria a dominar o modo sábio em Naruto foi Jiraiya. Se auto-invocando para o Monte Myobuku meio que por acidente durante um treinamento com Hiruzen Sarutobi, ao chegar no local, Jiraiya foi apresentado aos sapos lendários do monte. E a partir daí, ele passou a treinar arduamente em toda a sua juventude para conseguir dominar tal transformação. Onde no fim, mesmo que tenha dominado este modo de forma imperfeita, necessitando da ajuda de Shima e Fukasako em seu ombro para auxiliá-lo no controle desse poderoso chakra, Essa forma permitiu que Jiraiya usasse versões mais fortes de suas habilidades já tradicionais, como por exemplo, um Rasenga gigante, conhecido como Odama Rasenga, sendo essa uma variação enorme do Rasenga comum, e também o poderoso Genjutsu do Confronto do Canto do Sapo, que sendo essa uma habilidade em conjunto com Shima e Fukasako, essa é uma técnica ilusória quase que impossível de se escapar com vida. Fazendo assim com que Jiraiya se tornasse um ninja extremamente poderoso ao entrar no modo sábio. Após Jiraiya, o próximo ninja que viria a dominar o modo sábio é o Minato. Porém, vale citar que o próprio Minato já admitiu que não curte muito entrar no modo sábio devido ao grande controle de chakra necessário para se manter nessa transformação. Logo, o Relâmpago Amarelo prefere usar outros tipos de técnicas, como por exemplo, o Hiraishin. Agora, seu filho Naruto Uzumaki foi o ninja que mais demonstrou quais eram as reais extensões dos poderes do modo sábio do Monte Myobuco. Já que, passando por um árduo treinamento junto ao sapo Fukasako, controlando este poderoso chakra natural com o auxílio de clones, Nessa forma, o Naruto ficou tão forte que pôde derrotar 5 dos 6 caminhos de Pen, utilizando todos os poderes do modo sábio que tinha direito, como por exemplo, o Taijutsu do Kato do sapo, para que assim ele pudesse estender os seus ataques físicos e também pôde transformar os seus inimigos em pedra ao realizar uma transferência de chakra senjutsu. E como se não bastasse tanto poder, mais pra frente, especificamente durante a fase da 4ª Grande Guerra Ninja, vimos Naruto utilizar a transformação do modo sábio em combinação com outras transformações, como por exemplo, o modo sábio dos 6 caminhos. Fazendo com que no fim, Naruto se consagrasse como o melhor usuário de modo sábio já visto no anime. Indo agora para o modo sábio das cobras, sendo esse o modo sábio da caverna Ryuchi, bom, este modo é tão difícil que nem mesmo Orochimaru foi capaz de dominá-lo por completo, já que devido às suas variadas trocas de corpo, o Senin não possuía capacidades físicas o suficiente para conseguir dominar tal transformação, obrigando assim Orochimaru a desenvolver a marca da maldição, sendo essa uma espécie de modo sábio genérico, que usa o chakra de Orochimaru em combinação com o chakra de Jugo, que por ter nascido aos arredores da caverna Ryuchi, acabou obtendo em seu corpo um pouco de energia senjutsu daquele local e servindo como cobaia para as experiências de Orochimaru. Então, foi só no fim de Naruto Shippuden que pudemos ver o primeiro usuário do modo sábio da caverna Ryuchi, sendo ele o Kabuto. Sendo o único ninja que conseguiu suportar ao chakra sábio dessa caverna, A resistência física do Kabuto foi obtida após ele realizar várias experiências em seu próprio corpo para obter mais força e resistência, implantando em si mesmo células de Orochimaru, células de Jugo e também células dos ninjas do quarteto do som, assim, permitindo-lhe manter o modo sábio ativado por um tempo indefinido, onde, de acordo com o próprio Kabuto, isso significava que ele não era mais uma cobra, mas sim um dragão, podendo, nessa forma, utilizar poderosos jutsus, como, por exemplo, o Luz Extrema, sendo essa uma técnica que libera um dragão de luz que inibe todos os sentidos de seu adversário. E também a Arte Eremita, Reencarnação Orgânica, sendo essa uma habilidade que permite ao Kabuto se fundir com a própria natureza, e assim permitir que ele manipule e se funda com o terreno aonde está tendo a sua batalha. Mostrando, assim, que a transformação do modo sábio da Caverna Ryuchi realmente é muito poderosa. Imagine só como Orochimaru ficaria forte se ele conseguisse dominar essa técnica. E já que falamos do modo sábio do Monte Meobuco e também falamos do modo sábio da Caverna Ryuchi, não podemos deixar de citar o misterioso modo sábio da Floresta Shikotsu, que sendo até hoje desconhecido, vale citar que a Tsunade, mesmo tendo ligação com a Floresta, e também podendo invocar a lesma Katsuyu, nunca demonstrou nenhum tipo de domínio sobre essas técnicas, já que seu poder de regeneração, que muitos fãs confundem com o modo sábio, o Byakugou, não tem nada a ver com o Chakra Senjutsu, mas sim sendo uma técnica medicinal proibida que consiste na reconstrução de células. Porém, vale ser mencionado que existem especulações de que o modo sábio do Hashirama pode sim ter origem da Floresta Shikotsu, já que, sendo esse um modo até então de origem desconhecida, nessa transformação, Hashirama, que é basicamente a natureza em pessoa, fica ainda mais poderoso do que já é, podendo realizar jutsus do estilo madeira tão fortes que foram capazes até mesmo de derrotar Madara Uchiha em conjunto com o Kurama em batalha, onde o Senju tem um domínio tão refinado dessa técnica que ele consegue entrar no seu modo sábio de maneira instantânea. Sentirá que após Madara possuir o DNA de Hashirama e obter o próprio modo sábio do Senju em seu corpo, com este Chakra Senjutsu, Madara demonstrou uma grande resistência a ataques físicos e provou ter grandes poderes sensoriais, onde mesmo sem os seus olhos, ele pôde desviar de ataques do Sasuke e também saber qual que era o tipo de Mangekyou do Uchiha só utilizando os dons sensoriais que ele obteve através do DNA de Hashirama, comprovando que Hashirama Senju até hoje é um dos ninjas mais fortes que já existiu e dono dos maiores poderes naturais. Inclusive, eu gostaria de saber, você acha que o modo sábio do Hashirama pode ter alguma ligação com a Floresta Shikotsu? Eu acho que sim. E por fim, temos aqui o último ninja que conhecemos a dominar o modo sábio, sendo ele o Mitsuki. Como um resultado bem sucedido das experiências do Orochimaru, provavelmente em conjunto com o Chakra Senjutsu da Caverna Ryuchi, Mitsuki possui a incrível capacidade de usar o seu modo sábio, embora ele só consiga ativar essa técnica de forma inconsciente, ou seja, em momentos de grande perigo, onde nessa transformação, ele acaba emanando uma poderosa áurea de Chakra Verde Florescente que toma forma de cobras em torno do seu corpo, ajudando Mitsuki no alcance de seus ataques. Nessa forma, sua velocidade aumenta drasticamente, como foi mostrado quando ele foi capaz de tomar um pergaminho e a chave de Orochimaru antes mesmo que o Senin pudesse perceber algum movimento do Mitsuki, o que também impressionou o seu irmão, Log. Sentirá que seus ataques nessa transformação são extremamente fortes, onde o único malefício dessa técnica é que, por não possuir um domínio completo desse Chakra Senjutsu, Mitsuki consegue ficar por pouquíssimo tempo dentro dessa transformação, necessitando de muito treinamento e domínio para que Mitsuki possa dominar essa técnica de forma completa. Mas, depois que ele dominar, certeza que ele vai virar um dos personagens mais poderosos da nova geração. E eu gostaria de saber, quem você acha que foi o melhor usuário do modo sábio e também qual que é o seu modo sábio favorito? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like, se você gostou desse vídeo, e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do radar, beleza? Por aqui eu vou indo nessa, clique em alguma dessas opções que estão aparecendo aí na sua tela para conferir mais o nosso conteúdo. Até a próxima e fui!